A gente é ou não é a Turma da Mônica? Não, a gente é a Turma do Cebolinho. Turma da Mônica? Tô achando que é a Turma do Cebolinho. Cada centímetro de chão Pedaço da imensidão Poeira interestelar Quanta sorte É poder chegar Nessa vida Com você Mãe, você viu o Floquinho? Não, meu amor, ele não tá aí? Floquinho! Faz um plano. A rádio. Todo caminho trilha um sol Dentro do olhar de cada um Se conhecer pra se gostar Ser mais forte Por acreditar Na alegria De viver Magali, você tá brincando O que você vai comer agora? É só uma maçã, Mônica Tem mais Ali, ó Que eu quero lutar, Mônica Tem certeza que é isso mesmo? Você quer, meu filho? Cada suspiro é gratidão De ver entrelaçar as mãos Que juntas podem muito mais Ter um norte Pra poder sonhar Ser a brisa Vendaval Pra transformar Mas a floresta à noite, ó Tem coisa lá que não é desse mundo não, viu? Mas os seus planos nunca dão certo Eu tenho um plano Cebolinha! Cebolinha!